Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. Vamos pras notícias? Fala aí, Juliano, o que você manda, meu garoto? Cara, o Instagram vai mostrar quem visitou o seu perfil. Você lembra que tinha isso no Orkut? Lembro. Se você deixasse as pessoas verem que você entrou na página delas, você poderia ver quem entrou na sua. E se você não deixasse, você não poderia ver quem entrou na sua. E é foda, né? Porque, pelo menos na época do Orkut, a gente era moleque. Era importante ver quem estava entrando pra você saber, né? Era só pro amor, né? Era só pro romance. Beijo na boca e me dá tesão. Inclusive, rolava de você perceber que a pessoa estava meio obcecada, né? É. Porque sempre eram os cinco que visitaram mais vezes. Ou ninguém visita, e são sempre aqueles cinco. Ou aquela pessoa está querendo alguma coisa. Ah, meu filho, eu adoro fazer sacronagem. Se você quiser experimentar. Mas naquela época, era um zero à esquerda nessa área. Mas visitava perfil. Não, eu visitava. Eu tinha um... Eu tinha um fake. Muito bom. Andrew alguma coisa. É. Andrew Oliveira. A foto de um cara americano, assim. Meio mexicano, mas americano, com uma camiseta, assim. Muito mais velho que eu. Pô, eu devia ter 15, ele devia ter uns 24, sei lá. E aí eu fuçava com aquele, porque... O perfil era aberto, mas eu não queria que acusasse que eu tivesse entrado. Mas eles não desconfiavam pelo fato de você ser o único amigo do Andrew. Ele não tinha nenhum amigo. Ele não tinha nenhum amigo. E ele seguia uma galera, mas era uma galera que eu me preocupava que fosse aleatório. Sim. Eu, tipo, uns caras X. E umas comunidades mais aleatórias, tudo em inglês. É, que agora eu não acho que acabou, mas possivelmente ele devia estar lá ainda. O problema é que era o mesmo e-mail, né? Como você é burro. E você, ô Daniel, você era 100% sexy, 100% confiável e 100% legal, o outro? Cara, eu não sei. Eu não era... Eu nunca fui muito bom, tipo, de MSN, Orkut. Eu usava só pra... Porque tinha que usar, sabe? É, fazer parte, né? Da parada, do meio social, né? E tinha depois também o Buddy Poke também. O Buddy Poke, você ia lá cutucar. Você já estava começando a chegar ao fim do Orkut, né? É, já estava lá. Mas o legal é que você fazia o seu avatarzinho e tal. Aí você mandava coisas pras garotinhas, né? Ah, e mandei um abraço pro Buddy Poke, sabe? Putz, era muito virgem. Era indício? Era o que era que a gente era capaz de fazer? Eu nunca fiz isso. Mentiroso! Eu já fui cutucado, mas sempre umas minhas você não tem interesse nenhum, sabe? Aí você fala, puta, que saco. Como é que ignora isso, tá ligado? Qual que era a sua rede social preferida no passado, assim, na adolescência? Eu nunca tive isso aqui. O MSN que eu tinha, me lembro pouquíssimas vezes de ter entrado no MSN como online. Porque tinha a opção de entrar como offline, lembra? Hum, escondido. Eu entrava sempre offline porque eu não queria conversar com as pessoas. Era um indício de você ser muito foda, você entrar como ocupado. Entro como ocupado, converso só com quem eu quero e ignora, porque eu tô ocupado. Eu tenho mais o que fazer, eu sou uma pessoa muito foda, eu tenho muito o que falar. Era que nem aquela galera que botava, assim, no scrap. Leio, apago, respondo se eu quiser. Era estrelão, com 15 anos, né? Muita coisa pra fazer. Não, mas eu só entrava no MSN muito pra coisa, tipo, ah, precisa fazer um trabalho. Ou tô com uma lição de casa com dúvida, alguma coisa assim. Eu nunca entrava no MSN, tipo, pra paquerar. Eu tinha uns amigos que eu ia na casa dos caras, e aí tava eu e mais dois. Aí os caras entravam no MSN, e aí os caras entravam no MSN e paqueravam as minas da escola. Só que no dia seguinte, na escola, eles não se falavam. Não faz sentido essa porra pra mim. Mano, a gente era um bando de loser, assim, muito pesadinho. Não, mas era bem isso mesmo. Nossa, eu era muito bom no MSN. Pessoalmente, era complicadíssimo. E era muito bom o começo da conversa do MSN. E aí, News? Tipo, o cara descoladão, assim. E aí, News? E aí você fala, mano, que bosta, a gente acabou de sair da escola. O que tem de novidade numa criança, de um moleque de 14 anos? Pois é. Não, e era sempre um papo, o que você gosta de fazer? Qual que é a sua cor favorita? Não, e era mó da hora mudar a cor da letra, né? Sim, botar umas putas letras não dava pra enxergar nada. E tinha o chato. O chato era aquele que balançava a tela quando você não respondia. Puta, que raiva daquela merda, né? Como que você acha que é adequado você conversar com alguém e não te responde e você chacoalhar? É a mesma coisa que pegar na orelha de alguém e falar, ô, me responde, cara. Aquela merda não era que, tipo, tocava um barulhinho, não. Ela aparecia em destaque na sua tela. Chato, chato. Como se fosse algo realmente urgente. O MSN se superestimava em achar que as pessoas usavam ele pra algo que fosse realmente urgente. Aquela era adolescente, todos com o pau na mão ali. Verdade, né? Acho que pouca gente usava o MSN pra trabalho, né? Será que usava? Ah, muito difícil, né? Até hoje, assim, você tem o WhatsApp, mas a galera usa lá os Google Teams. A empresa séria tem uma parada que é só pro corporativo mesmo, entendeu? É, eu gostava de Orkut por causa das comunidades, achava da hora. Mas eu sempre fui muito mais um cara, é engraçado, eu sempre fui, apesar de ter nascido mais ou menos nessa época, sempre fui um cara que gostei muito mais de televisão do que de internet. Tipo, até hoje, eu acho que a televisão, apesar dela tá morrendo lentamente, a televisão me fascina muito mais que a internet ainda hoje. Transcrição e Legendas Pedro Negri